Vamos entrar agora aqui pessoal no Alto do Cruzeiro Alto do Cruzeiro Uma das partes mais altas Eu acredito que é a mais alta daqui do Cruzeiro aqui em Maragogi É a parte mais alta que tem aqui de Maragogi, beleza? Aqui é uma pousada na realidade Aqui ó Uma pousada Aqui você vê toda a orla de Maragogi Aqui é o pessoal Vem fazer visita aqui Os turistas E aqui esse outro lado é a cidade aqui Toda a cidade aqui de Maragogi O centro né O centro de Maragogi O doau Mante... Mante... O que é isso? Aqui é esse nomezinho que o pessoal tira foto e aqui toda a orla, uma boa parte da orla aqui de Maragogi, as praias, as piscinas naturais lá dentro, mas a maré tá cheia, então não dá pra ver com bastante nitidez. É isso aí, quando vocês virem aqui, dê uma visitada aqui no Monte do Cruzeiro, no Alto do Cruzeiro, uma vista bem privilegiada. Beleza? 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 Beleza?